Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos trazer vídeo de top 13 atores da novela chiquititas que mudaram muito em 2023. Vamos começar aqui com Kaique Pereira que foi interpretado pelo Neko que nasceu no dia 8 de março de 2003 e atualmente está com 19 anos. Fábio foi interpretado pelo ator Naoki Takeda que nasceu no dia 15 de maio de 2002 e atualmente está com 20 anos. Tiago foi interpretado pelo ator Pedro Henrique que nasceu no dia 10 de maio de 2002 e atualmente está com 20 anos. Rafa foi interpretado pelo ator Filipe Cavalcante que nasceu no dia 9 de fevereiro de 2000 e atualmente está com 23 anos. Juca foi interpretado pelo ator Matheus Schaecker que nasceu no dia 26 de julho de 1997 e atualmente está com 25 anos. Duda foi interpretado pelo ator Filipe Cavalcante que nasceu no dia 18 de janeiro de 2001 e atualmente está com 22 anos. André foi interpretado pelo ator Matheus Lustosa que nasceu no dia 16 de abril de 2002 e atualmente está com 20 anos. J.P. foi interpretado pelo ator René Tristan que nasceu no dia 16 de dezembro de 1996 e atualmente está com 20 anos. J.P. foi interpretado pelo ator Gabriel Santana que nasceu no dia 27 de setembro de 1999 e atualmente está com 23 anos. J.P. foi interpretado pelo ator Donato Vendissimo que nasceu no dia 16 de janeiro de 2000 e atualmente está com 23 anos. J.P. foi interpretado pelo ator Gabriel Santana que nasceu no dia 17 de maio de 2001 e atualmente está com 21 anos. J.P. foi interpretado pelo ator Alexandre Betancourt que nasceu no dia 24 de janeiro de 2000 e atualmente está com 23 anos. J.P. foi interpretado pelo ator João Pedro Carvalho que nasceu no dia 17 de maio de 2001 e atualmente está com 21 anos. J.P. foi interpretado pelo ator João Pedro Carvalho que nasceu no dia 21 de outubro de 2002 e atualmente está com 20 anos. J.P. foi interpretado pelo ator Gui Vieira que nasceu no dia 21 de outubro de 2002 e atualmente está com 20 anos. J.P. pode fazer uma maratona vocês vão gostar comentem partilhem muito com a vossa família e é isso aí.